Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanus Revelations aqui! Revelations mesmo, porque esse Alanus Texugo, meus amigos, ô cara traiçoeira, eu vou falar com vocês! Nossa, cara, porque neste vídeo, galera, temos algumas informações aqui bombásticas que foram reveladas aí no Combatcast e nós não percebemos de primeira, e quando a gente foi assistir novamente pra poder fazer um outro vídeo que vai sair durante a semana aí pra vocês, nós percebemos esses detalhes da história, cara, aí que tem a ver com o Shenzung não ter aparecido, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente! Ô Alanus, onde é que você tava nesse modo história, seu safado, que você não apareceu? Cara, na verdade, o que acontece é que a crônica até me chamou de volta, assim. Ela bateu um gancho pra você, né? Brincadeiras à parte, o que foi revelado no Stephanie's Lore Minute, no minuto ali da Stephanie, né, onde ela fala sobre a história do Mortal Kombat e tal, eles revelaram um bagulho muito interessante. E quando houve a colisão temporal, o Shenzung, ele voltou junto com o Shao Kahn, junto com a galera do passado. Só que ele é tão traiçoeiro, por ele ter traído o Shao Kahn, Quan Chi e até a mãe dele, talvez, ela baniu ele pra um vazio temporal, que eles falaram, né, tipo um void, e ele ficou lá preso nesse void durante os eventos, porque ela ficou com muito receio de confiar nele, tá ligado? Tipo, não, esse cara já traiu até a mãe, se eu trouxer ele junto e deixar aqui, vai que ele me trai também, deixa pra lá. E aí ela bane ele e, esse é o ponto louco dessa história, prestem atenção, cara, porque esse é o ponto crucial. Quando a ampulheta se quebra, o Shenzung sai livre, eles afirmam. Exatamente, cara, e eles ainda colocam ali no final, Alanius, dizendo que vai saber agora o que que ele tá aprontando. Eles fecham com isso, o Lore Minute, entendeu, no Combat Cast ali. A gente tava até comentando, né, bem, antes da gravação, né, tipo, a crônica olha e fala, olha, vou confiar no Shao Kahn, que é um psicopata, um fascínora, genocida, mas o Shenzung é demais pra mim, deixa ele lá. Deixa o Shenzung ali quietinho, vou botar ele na jaulinha, tá vendo, gente? Não dá pra confiar no Alanius, eu tô falando com vocês. Eu tô correndo um sério risco gravando esses vídeos aqui, se eu sumir qualquer dia no Meia Lua, vocês já sabem. Se o Caio sumir, vocês já sabem que a alma dele é minha. É, exatamente, cara. Assim como vocês que estão assistindo esse esquadro, é um sério perigo, viu? Deixa like aí, se inscreve no canal, porque você já sabe, né? Se não, a alma de vocês será minha. Tô avisando pra ninguém reclamar, porque é combinado não sair, cara, tá isso? Pois é, cara. Essa foi uma coisa que a gente começou a pensar, que a gente achou impressionante, porque assim, isso nos levou até a pensar aonde estaria o Quan Chi, cara, também nesse meio tempo aí, mas eles não citaram ele de forma alguma, ele morreu lá no MKX, a gente sabe muito bem disso também. Esse é um outro buraco nessa história do Mortal Kombat 11, porque tal qual o Shenzung, o Quan Chi também estava vivo ali naquele meio tempo, entendeu? Eles tinham acabado de perder pro Kung Lao, de acordo com o que o próprio personagem diz na história. Sabe o que eu tô pensando aqui, Alanis, rapidão? Se ela fez isso com o Shenzung, que é traiçoeiro pra caramba, imagina o Quan Chi que ele tem mestrado nisso aí tudo, entendeu? Entrairagem, filha da putice e tudo mais. Não, ela resolveu matar o Quan Chi mesmo. Pode ficar quieta aí no seu canto, não, vou já dar um jeito em você aqui, já vou adiantar o seu fim nessa linha temporal. A gente tá brincando aqui, obviamente, mas é o que a gente consegue pensar, porque o Quan Chi, ele consegue ser mais filha da mãe do que o Shenzung até. Mas aí, a gente conversando ainda a respeito do Shenzung, fica uma pulga atrás da orelha, porque a gente viu o Raiden aparecendo ali, conversando com o Liu Kang. E aí, meus amigos, a pergunta que eu lhes faço é, e se aquele Raiden é, na verdade, o Shenzung livre? Deu aquele estalo a hora que a gente viu esse Lower Minutes aqui, e começou a pensar sobre o que o Shenzung poderia estar fazendo, porque ele não foi afetado, cara, pela mudança no tempo ali que a crônica fez naquele final da campanha, entendeu? Que sobrou ela e o Liu Kang ali brigando. Ele tava no vazio temporal ainda, então ele não sofreu alterações. E como eles comentam que depois que a ampulheta quebra, ele se liberta, mano, ele tá ali em algum lugar. E se a gente for começar a pensar lá na fusão do Liu Kang com o Raiden, né? Com essa hipótese do Shenzung estar ali no meio de alguma forma, logo depois, faz um pouco de sentido, talvez, aquele Raiden ser o Shenzung disfarçado ali. Porque no momento da fusão, e a gente vê muito isso aí em outras obras também, nessa questão da fusão, que prevalece o corpo ali da pessoa, que no caso foi o Liu Kang, e até o momento da história, ele diz que ele é o Liu Kang, mas ao mesmo tempo ele não é. É o mesmo lance de quando o Godito aparece no Dragon Ball, entendeu? Exatamente. E como é que o Raiden poderia ter a consciência e a habilidade de se separar com o Liu Kang ali e deixar todo aquele poder com ele, entendeu? Levantou esse questionamento. Aí uma ideia é, ah, mas ali o que o Raiden fez, ele transferiu... os poderes dele pro Liu Kang. Tudo bem, ele transferiu os poderes dele pro Liu Kang, tá? Por que que o corpo dele não tava lá junto, do lado ali, caído, desmaiado? Essa é a pergunta que eu faria também, porque senão o corpo dele estaria ali. Foi uma fusão completa de corpos ali, entendeu? E prevaleceu o corpo do Liu Kang. Que ainda não ficou muito 100%, né? A gente viu que ele tá com tatuagem ali, uma tatuagem brilhante, cabelo branco, tá um pouco diferente. O rosto é o do Liu Kang ainda e tal, mas se você pegar o Dragon Ball ali, você vê que sempre fica a semelhança de alguém. Aí pode levantar aquela pergunta também, né, Alan? Uai, mas se aquele Raiden que apareceu humano ali for o Shenzung, por que que ele não fez nada naquele momento ali e ainda deu a dica pro Liu Kang de pegar a Kitana lá e os dois irem juntos pra poder remodelarem a história? Cara, simplesmente porque o Shenzung não teria a mínima chance contra aquele Liu Kang. O cara virou um deus, viu? Exatamente. E aí é mais fácil pra ele esperar o Liu Kang resetar tudo, acertar a história, criar os mundos pra ele poder ter o que fazer do que ele simplesmente chegar lá e querer bater no Liu Kang e depois não saber o que fazer porque não tem poder divino, entendeu? A gente sabe que essa é uma teoria muito maluca com base nas coisas como elas terminaram ali, entendeu? Mas esse Lore Minute que eles passaram lá no Combatcast realmente deu um nó nas nossas cabeças aqui que levaram a essas teorias. E realmente é uma coisa que intrigou bastante e a gente agora tá ainda mais curioso, né, Alan? pra poder ver os diálogos do Shenzung com a galera, principalmente com Liu Kang, Raiden, Kitana e tudo mais ali. E aguardem porque isso desencadeou uma pancada de teoria que a gente vai trazer pra vocês em algum outro vídeo aí. Mas por enquanto, fiquem com essa pulga atrás da orelha. Será que aquele Raiden é o Shenzung? Pois é, meus amigos. A gente sabe que aquele Raiden tá muito sereno, mas o Alanis é traiçoeiro. Vocês sabem disso, né? Ah, mano, é facinho chegar, virar o Raiden e ficar falando, Liu Kang, pega papel pra mim ali que acabou. E o Liu Kang, do jeito que nós conhecemos ali, entendeu? Ele é facilmente enganável. É, ele confia no Raiden de qualquer jeito e assim, nem passou pela cabeça dele a possibilidade daquele ser o Shenzung. Sim, porque a crônica nem avisou, né, cara? E eles não se perguntaram em momento algum na história, tipo, ai, cadê o Shenzung então se todo mundo voltou? Porque o Shenzung, ele também tava ciente de tudo que tinha acontecido, provavelmente, né, cara? Ele poderia estar no vazio, que a crônica colocou ele, mas ele poderia estar acompanhando, cara, o que tava rolando? Não é porque ele tava banido em alguma situação que ele poderia estar completamente alheio ao que aconteceu. Mesmo porque na hora que ela começa a retroceder o tempo e quebra a bolheta, o Shenzung não é burro, né? Ele volta lá, ele olha e ele fala, nossa, o Liu Kang tá com os relâmpagos no corpo ali? Cadê o Raiden? Deixa eu tentar. A gente sabe que é muita coisa pra digerir, a gente sabe que é muita teoria maluca, mas agora a gente passa a palavra para vocês, queridos espectadores que estão assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que que vocês acham de tudo isso, cara. Se vocês, com essas revelações aí, criaram alguma teoria na cabeça de vocês, coloca aqui embaixo o que que vocês acham, se esse Raiden pode ser realmente o Shenzung ou se pode ser o Raiden de verdade, que saiu do corpo do Liu Kang de alguma forma, que a gente não sabe como é, já que eles se fundiram ali. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou desse doze molhado na poupinha esquerda e direita, indicador de vocês, até mais, é? A alma de vocês. Dessa vez, passa. Meu Deus. Tchau, tchau.